A fiscalização da Polícia Militar aqui em Minas Gerais já começou. Pela lei, quem não estiver com o documento de 2013 já pode ser autuado a partir de agora. A fiscalização dos veículos vai acontecer seguindo uma tabela. Agora no mês de julho, a polícia já pode cobrar o documento das placas terminadas em 1 e 2. Para os veículos com final 3 e 4, a fiscalização começa em agosto. Final 5, 6 e 7 em setembro. E as placas que terminam em 8, 9 e 0 no mês de outubro. Para receber o documento, você não pode ter nenhuma multa e já precisa ter quitado todas as taxas que são devidas ao Estado. O documento é entregue pelo correio e a fiscalização da Polícia Militar acontece tanto dentro da cidade quanto nas rodovias mineiras. Sérgio Wagner Jr. para a TV Universitária.